Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um show do Pink Floyd que até muita gente não conhece. Eu sei que tem muita gente que conhece também, mas tem muita gente que adora, ama Pink Floyd e não conhece, que é o The Man and the Journey. É um concerto que é a cara do Pink Floyd, do Early Pink Floyd, do Pink Floyd lá do começo. Antes de eu começar aqui, eu vou fazer aqueles avisos que eu costumo fazer. Então, quem não está inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar, será muito bem-vindo, como eu sempre digo. Quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz, fica tudo na descrição. Eu deixo o link de cada playlist na descrição. Então tem os discos indispensáveis, tem introdução ao rock progressivo, top 10, vídeos de collab, bate-papo, entre outros. Fica tudo na descrição ou entrar lá na aba playlist que tem no próprio canal. E aí vai ter, então, todos os vídeos divididos por, separados por temas. Quem não conhece o canal do Wagner Xavier, ele que escreveu os livros Rock Raro, eu sempre gosto de fazer a recomendação também, para quem não conhece, entrar lá, que a gente aprende bastante com ele. E assim como também o canal Ilha do Rock, que também a gente aprende bastante. Eles têm dicas de roqueiro, eles têm lives que eles fazem, entre outros vídeos. Fica na descrição aqui o link do canal do Wagner Xavier e do Ilha do Rock também. Quem ainda não conhece o lá na Rádio Prox Sky, que ainda não ouviu o meu programa lá, a Web Rádio Prox Sky, www.proxsky.com, fica também o link na descrição. Eu tenho o meu programa Rock Progressivo e além, todas as quartas-feiras, das 20h às 22h. Isto na Rádio Prox Sky, o Web Rádio Prox Sky, mas também os programas ficam todos salvos num podcast, então, no site da iVox. Todos os programas que eu faço lá, para quem não consegue ouvir na quarta, às 20h, fica salvo, fica no site da iVox, que eu também deixo o link aqui na descrição. E também mais um aviso, quem quiser fazer essa sugestão, deixar aí um pedido, uma sugestão de música para rolar lá no programa, só então deixar no comentário, comentar em qualquer vídeo meu, que é como eu digo, se for tão bom, se for um rock progressivo muito bom ou tão bom quanto um rock progressivo, eu vou rolar lá no programa. Dados esses recados, vou falar agora sobre esse concerto um tanto enigmático, que é o The Man on the Journey, como eu falei, muita gente não conhece. Esse concerto, eu estava pesquisando, fazia muito tempo que eu não ouvia, há uns 20 anos atrás, eu acho, eu li sobre ele, e eu não lembrava muita coisa, então eu dei uma pesquisada, porque assim, ele é de 1969, então ele é bem daquela época do início mesmo do Pink Floyd, e eu dei uma pesquisada para lembrar o contexto, mais ou menos, porque, na verdade, ele é um show que foi feito de abril, se não me engano, de abril a, talvez, outubro de 1969, mas é um espetáculo com teatro, eu acho que tem teatro, pelo que eu entendi, eu não achei tanta informação na internet, e aí, inclusive, eu recorri a um livro que eu tenho, que é sensacional, é esse aqui, Nos Bastidores, do Pink Floyd, sensacional, recomendo para quem não tem, ele é muito detalhado, para ter uma ideia, ele começa falando dos bisavôs dos caras da banda, então bisavô do Barrett, coisa assim, e aí eu achei uma coisinha aqui sobre o Man on the Journey, assim, como eu falei, é um pirataço, então ele não teve lançamento em LP oficial, mas ele tem várias capas, essa aqui é uma delas, tem várias capas, exatamente por ser pirata, tem várias gravações, mas a que ficou famosa foi essa de Amsterdã, então de setembro de 69, porque foi uma rádio difusora lá de Amsterdã, eles transmitiram esse show, pena que foi só o áudio, a gente não tem vídeo, mas pelo que eu já li, antes de chegar no livro, pelo que eu tinha lido na internet e tal, é um espetáculo teatral, assim, e ele tinha um outro nome também, que é The Massive Gadget of Oximenes, e aí o que é esse show? Eles são duas suítes, então, que é, eles tocavam duas suítes, que era The Man e a outra The Journey, daqui a pouquinho eu vou detalhar sobre elas, eu vou ler o que diz o livro, alguma coisinha que diz aqui, em junho de 69, o desejo de Waters de oferecer um espetáculo chegou ao topo com The Final Lunacy, The Final Lunacy, eu não tinha dito esse nome ainda, e aí mais adiante aqui, já havia algum tempo, o grupo vinha tocando segmentos de Massive Gadget of Oximenes, uma suíte, então, dividida em duas seções principais, conhecidas como The Man e The Journey. A peça jamais seria gravada em sua totalidade, mas várias de suas partes separadas foram registradas nos álbuns More, Uma Guma e Relics. Esse show, então, tinha algumas músicas que entraram no More, como eu falei, ele, essa turnê vai de abril, acho que é outubro de 69, o More é de junho de 69, então, ele foi gravado durante, então, tem alguma coisa aí desse show que tá no More, O Uma Guma é de novembro de 69, então, também entrou alguma coisa ali no Uma Guma, e tinha coisas anteriores também, do Piper, The Gates of Dawn, e do Assault of Secrets, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eles fizeram uma misturada, então, essa suíte, The Man, e outra suíte, The Journey, tem um pouco de cada coisa que sai de vários lugares, assim, de várias... que entraram em vários LPs diferentes, e outros nem entraram, não tem nenhum LP. Aí tem mais uma coisinha, a suíte estreou na Royal Festival Hall, em abril de 69, e expandiu dois meses depois para The Final Lunacy, então, é um outro nome, então, é Massive Gadget of Oxyminis, que tem as suítes The Man e The Journey, e depois se tornou esse nome, que eu não tenho mais detalhes, por que que mudou, mudou esse nome. E tinha um outro nome também que eu li, eu não anotei, é... Furious Madness from Pink Floyd, uma coisa assim, a maluquice furiosa do Pink Floyd, pra mim é o nome mais... mais perfeito pra esse show, porque é uma doideira. Bom, aí o que que é... o que que diz aqui sobre o show em si? Efeitos sonoros gravados, assim como a própria performance da banda, foram distribuídos por 270 graus, em toda a casa, por seu aparelho de som personalizado, o Azimuth Coordinator. Em uma grande peça de arte performática, uma mesa foi construída no palco durante o show, na qual a equipe sentava e bebia chá, enquanto escutava, um rádio transistor aleatoriamente afinado e amplificado pelos alto-falantes. Mas isso é o que tem, todo esse livro aqui é o que tem sobre o The Man and The Journey. Então não tem muita coisa além disso. Mas assim, é... Sobre as músicas em si. Então vamos entrar agora em cada uma delas. O The Man, essa primeira suíte, então a primeira parte do show, eu entendo que é um dia na vida de uma pessoa. O The Journey eu já não sei muito bem. Até como eu falei, há uns 20 anos atrás eu li alguma coisa sobre, e parece que o The Man era isso mesmo. É um dia na vida de uma pessoa, do homem, de um homem comum. E o The Journey é alguma jornada que eu não sei exatamente o que é. E aí o que acontece? O The Man começa com... Bom, o Introduction é uma fala, uma pessoa, uma mulher falando, acho que apresentando a banda. Aí dá um barulho bem esquisito, assim. E aí entra a segunda faixa, que é Daybreak. Daybreak é aurora, né? Tipo, não é exatamente o Dawn. O Dawn do The Pirate, The Gates of Dawn é aurora também, alvorada. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, é como se estivesse amanhecendo o dia. E aí o que é Daybreak? É a Grand Chester Middles, que depois estaria, então, aqui no Uma Guma. Então, no Uma Guma, nós temos aqui a Grand Chester Middles, que é do Roger Waters, né? Então, ela aparece aqui. Ainda não tinha sido gravada uma guma. Eles já tocavam, então, no Man and the Journey. Então, o que acontece? A Grand Chester Middles, Daybreak, ela começa com esse passarinho, né? Pra quem conhece a música, os passarinhos vão aumentando o som e tal. dá a entender que tá amanhecendo. Depois entra Work. Essa Work, o que que é? Tá, o cara amanheceu, acordou e tal, foi pro trabalho. E aí, o que que é essa música? Na verdade, não é música. É uns ruídos, é uns barulhos, uma bateção. Seria essa mesa sendo montada no palco. Pelo que eu li, o Waters que montou. Então, eu não sei se foi ele que tava montando ali, enquanto eles faziam essa bateção. E pelo que eu li também, seria uma parte da Grand Vizier's Garden Party, parte 2, Entertainment, que é do Mason. Mas, assim, realmente lembra. Lembra mesmo. Talvez, acho que se pegaram daqui e botaram numa guma, mudaram alguma coisa. Nenhuma tá igual a um disco mesmo, que depois foi lançado, ou que teria sido lançado antes, conforme a faixa que a gente vai ver. Mas se refere àquelas, né? Aí depois vem uma faixa que se chama Tea Time, ou seja, a hora do chá. Então, é isso que dizia ele no livro. Eles tomam chá nessa mesa que o Waters montou. Pelo que eu li, alguém serve eles. Então, eles estão ali. E aí fica dando esses barulhos. Esses barulhos deles tomando chá, que lembra um pouco Alan's Psychedelic Break Fast, que tá aqui no Atom Heart Mother, que vem em 70. Então, logo depois. Pode ser. Vocês podem ter aproveitado isso aí e botado no Atom Heart Mother. Aí depois, então, entra Afternoon. Seria tarde, acho que mais fim da tarde. Então, Tea Time, até onde a gente sabe, cinco horas, né? A hora do chá dos ingleses. Então, seria depois disso, Afternoon. E aí, o que que é? Na verdade, é Binding My Time. É uma música que não tem nenhum LP. Eu acho que não tem em EP também. Ela tem, sim, num LP, mas não de inéditas. Não de só inéditas. Que é o Relix. O Relix, ele tem, é uma coletânea com várias músicas que não foram lançadas e outras que estavam em EP, outras que já estavam em LP, inclusive, já tinha sido lançado antes. E a Binding My Time, eu sei que tá nela. Isso sim, isso é uma música, um blues, assim, não é aqueles ruídos que tinha na Work, na Work, nem na Tea Time. É um blusão, assim, um blues rock bem legal até. Depois dela, então, entra Doing It. Isso aqui é o seguinte, é... Eu li que seria a Grand Vizs Garden Party, parte 3, a última lá, Exit. Mas essa música que eu tava ouvindo, ela é um teclado, um som de teclado, parece uma flauta. E aqui, a Doing It, ela tem uma bateção também, tem bastante bateria, mas se a gente prestar atenção, a gente ouve exatamente aqueles acordes ali, aquela melodia do Maguma. Então, deve ter a ver. Só que assim, eu li também em outro lugar, que seria uma versão de Heartbeat Pigmeat, que é uma faixa que tá aqui no Zabrisky Point. O que é o Zabrisky Point? Pra quem não sabe. É um filme que tem a trilha sonora composta por algumas bandas, entre elas o Pink Floyd. Então, aqui tem Heartbeat Pigmeat, que é a primeira faixa lá do Pink Floyd. Ou então, dizem que pode ser, ainda falando Doing It, Up the Kyber, que tá aqui no Moore, que é a faixa 4, se não me engano. Isso. Faixa 4 do Moore, que é Up the Kyber. Sim, é uma bateção, e Heartbeat Pigmeat também, não é uma bateção. Parece batida do coração mesmo. E o que eu acho? Eu acho que essa Doing It é uma mescla dos três. Se tu pegar Heartbeat Pigmeat, Up the Kyber, e Grand Vizier's Garden Party, parte 3, eu acho que é essa Doing It. Uma parte. É uma coisa doida, é como eu falei, é o típico Pink Floyd do início, que é aquele bem psicodélico. Continuando então, aí depois vem Sleep, dormir, a gente ouve ali que é um som alguém respirando, então dá a entender que tá acabando o dia e tal. E a Sleep é Quicksilver, Quicksilver que também tem aqui no Moore. Tá aqui no Moore também é a faixa 11, que também não deixa de ser uns ruídos, uns sons meio estranhos, assim. Depois da Sleep entra Nightmare, ou seja, um pesadelo, e é nada menos do que a Cymbaline, que também tá aqui no Moore, que é a minha preferida do Moore, e eu não entendo por que é Pesadelo, que é muito bonita essa música, mas essa versão que tem aqui, ela é bem mais lenta, é uma versão da Cymbaline que tem quase 10 minutos, se não me engano, e aqui não diz, não diz quanto tem aqui. Pra quem já viu, tem no YouTube, a gente encontra eles tocando o Cymbaline, aí o vídeo deles tocando numa igreja, dentro de uma igreja, e eu acho que é essa versão que tem no Man on the Journey, que eles tocam bem mais lento, tem uns sons diferentes também. E o final da The Man, então terminando a primeira suíte, é Daybreak Parte 2, que era a Daybreak Parte 1, era amanhecendo o dia e tal, era a Grand Chester Meadows, então parece que está amanhecendo um novo dia. E aqui dizem sim, pelo que eu li, seria o instrumental da Grand Chester Meadows, mas não me parece muito, a gente ouve mais a barulho de relógio, enfim, é isso aí, isso é Pink Floyd, aquilo que eu digo, a banda talvez a mais enigmática que existe, eu adoro essas informações sobre o Pink Floyd, adoro esses enigmas deles. E aí entra então The Journey, que seria então a segunda suíte. O que é essa The Journey? começa com The Beginning, que é, mais uma vez, uma música do More, é Green is the Color, que é a faixa 5. Música bem tranquila, muito bonita, também um pouco diferente da que está no More. E aí depois vem, Beset by Creators of the Deep. Essa música, o que é essa música aí? Careful with the Dex Eugene, que é ela que tem no Live at Pompeia, tem no Uma Guma, na parte instrumental do Uma Guma, que é o primeiro disco, está ali, faixa 2. Ela no Zabrisky Point, existe, só que com, um pouco diferente, e aí ela está com o nome de Come in number 51, Your Time is Up. Isso aqui é Careful with the Dex Eugene, sem os sussurros do Waters. Para quem conhece, ele fala, lá para a Santa ele fala Careful with the Dex Eugene, e aí entra aquele grito. Então, aqui no Man on the Journey, eu acho que está mais para Come in number 51, Your Time is Up. Esse é o nome dela. Porque não tem aquele sussurro e tal, é todo instrumental, e entra aquela parte mais agitada, mais intensa, sem o grito dele. Aí depois vai para The Narrow Way, que é música do Uma Guma também. Narrow Way, a gente vê que tem três partes, as três do David Gilmer. E seria a terceira parte. Então, The Narrow Way, parte 3, é ela mesmo ali, então essa aqui é mais fácil da gente reconhecer. E aí entra outra. Eu até esqueci de falar uma coisa. Eu li também em algum lugar que nessa representação que eles fazem. Um hold se veste de gorila e sobe no palco ali. Não diz exatamente em que momento. Eu acho que é agora. Porque entra uma faixa que é The Pink Jungle. The Pink Jungle, Selva Rosa, eu acredito que seja aqui. O que é essa faixa aqui? É isto aqui. Power Talk 8, quinta faixa do The Piper, The Gates of Dawn. Eu chamava de Power Talk 8, mas é Power Talk 8, que é uma outra doideira. Ela está maior aqui. No Man in the Journey, está mais louca do que a do Piper. Mas é ela, sim, a gente reconhece. Para alguns, seria inclusive uma versão de Nick's Boogie, que é do Nick's Boogie. Eu acho que só tem aqui no Tonight Let's All Make Love in London. Isso aqui é um vídeo. Na verdade, isso aqui é o áudio, mas tem um vídeo que eu tinha esse vídeo, eu acho que eu tenho ainda em algum lugar, que na verdade, já estragou isso aqui, mas são as quatro faixas que tem ali. A primeira, Interestelar Overdrive, bem diferente, fora o início e o fim, que tem aquele riff característico, mas olha, a segunda faixa está ali, Nick's Boogie, e eu nunca tinha pensado que ela lembra um pouco a Power Talk 8. Pode ser realmente. Enfim, pode ser as duas coisas juntas. Então virou a Pink Jungle. Depois vem The Labyrinth, of Ox Minis. Essa aqui que eu pensava, a primeira vez que eu ouvi, uns 20 anos atrás eu ouvi, nossa, que loucura, uns ruídos, ela lembra com as notinhas de baixo e tal. E aí eu li uma coisa que eu acho que é, primeiro eu li assim, que seria a parte do meio da Interestelar Overdrive, eu não sei porque ela é muito esquisita, quando tocam ao vivo eles mudam completamente, fora o início e o fim, mas eu acho que é uma outra coisa que eu li, remanescente da sessão de efeitos sonoros de versões ao vivo da Set the Control for the Heart of the Sun. Essa música aqui, se a gente ouve ao vivo, a versão do Maguma, inclusive, essa é a versão do Salsifur, não tem. Se não me engano, não tem. Mas a versão ao vivo tem no Pompeia também, Lava de Pompeia, tem uns ruídos que lembra muito uma parte da Labyrinth of Oximinis, então eu acho que tem a ver também. Bom, vamos lá, quase acabando. A penúltima é a Behold the Temple of Light, essa aqui não tem nenhum também, não tem nenhum disco. É outra doideira também, é uns acordes bem tranquilos, uns acordes assim do Gilmore, eu acho que ele usa a alavanca, então ele dá um acorde, dá uma puxada assim, lá para cima dentro dos efeitos de teclado e um pouquinho da percussão, aquela do, que o Mason faz, estilo Nyx Bug, inclusive, para quem conhece. Enfim, e a última faixa, então, que é, essa sim, tem no Salsa Full of Secrets, que é, aqui eles chamam de The End of the Beginning, que é a Celestial Voices, que é a última parte da Salsa Full of Secrets. Então, isso sim, a gente consegue reconhecer e ela é muito parecida com a versão do Pompeia, mais parecida do que com a do Salsa Full of Secrets. Enfim, é uma salada esse disco aqui, é uma doideira, como eu falei, é um pirataço mesmo, eles não chegaram a lançar, cogitaram a lançar ao vivo um LP oficial, mas não lançaram, mas a gente encontra por aí. E assim, eu não digo que é um disco indispensável. Para quem é fã de Pink Floyd, para quem adora ler sobre a banda, esses enigmas, eles têm muito, muito mistério na banda, eu acho, pelo menos. Por isso, até que esse livro aqui, eu adoro, é o que eu mais gosto, que eu já li do Pink Floyd. Para quem gosta desse tipo, desses enigmas do Pink Floyd, vai valer a pena esse show aqui, saber todo o contexto dele. Agora sim, quem quer ouvir, para ouvir as músicas, para curtir as músicas e tal, separado, uma da outra, que não tem nada a ver, aí não vai gostar, porque Daybreak, Work, Daybreak não, Work Tea Time, Labyrinth of Oxygen, são ruídos, Quicksilver, na verdade, aqui está como Nightmare, não, Sleep, são alguns ruídos. Então, tem muita coisa aí que fica estranho, mas a gente ouvindo, no contexto, imaginando o que é aquilo, que era um teatro e tal, a gente realmente, meio que entende. Então, isso é o que eu acho legal do Pink Floyd. Então, tem muita coisa, muito enigma, muita história por trás da banda que é muito legal. Por isso também que eu recomendo esse livro aqui, dos bastidores do Pink Floyd, eu não sei onde tem para vender, porque eu ganhei esse livro de aniversário. e a única coisa que eu não achei nesse livro, de todas as histórias que eu já tinha ouvido falar do Pink Floyd, foi sobre o enigma de Publius. Então, quem nunca ouviu falar, pesquisa na internet, é muito legal, é uma brincadeira de um produtor, mas também ficou uma coisa bem misteriosa, o pessoal achava que era até de outro planeta, mas era uma brincadeira de um produtor. Mas, enfim, é uma dica que eu dou aqui, então, para quem, principalmente quem é colecionador, quem ama Pink Floyd, nunca ouviu falar, The Man and the Journey, vai atrás, porque é legal conhecer, é interessante, mas quem não é muito, muito fã da banda, não vai gostar muito. E assim, quem tiver mais informações a respeito, do que que significa o The Man e o The Journey, pode escrever aí, porque eu ainda não entendi muito bem, o The Man parece que é isso, mas o dia da pessoa, mas o The Journey, eu ainda não entendi muito bem. Mas, enfim, é isso aí, espero que dê resultado, que alguém aí vá atrás, quem já conhece, bota aí no comentário o que que significa, assim, o que que tem de, quiser corrigir alguma coisa, que eu tenha falado alguma coisa, que não é exatamente isso, nem pode corrigir, escrevam aí, que eu vou adorar saber mais detalhes sobre esse disco aqui, esse show, certo? Muito obrigado, então, a todos os que estão assistindo, até o próximo vídeo, valeu!